A minha irmã chama Bárbara, o meu papá chama Bárbara Rádio, rock, sexo, apelo e ténis Sempre foste top gênio criativo Minha paixão predileta Uh, uh Estás em todos com os teus lindos coletes Os coletes Meu ar de copas e meu joker Sempre quase em paragem cardíaca O teu amado suporte em suporte És um animal de palco O rei dos cantores de feira Entertainer ao lado Meu Elvis de São Sebastião da Pedreira São Sebastião da Pedreira Eu adoro como colocas os headphones Para não estragar o penteado Não estragar o penteado A linda, linda esta balada que te dou A tua folga criativa Agora desfruta um bocado E papal, meidim Papal, meidim Papal, meidim Papal, meidim Papal, meidim Papal, meidim Pernambuco, pasi O rei,Music de São Sebastião da Pedreira Obrigado.